Bem, vamos passar para a apresentação do SENAI. Quem vai apresentar é o Ulisses Vieira de Moraes Júnior, ele é auditor líder da ABNT da Norma 500001, ele é mestrando em Energia pelo IPEN, da USP, tecnólogo em automação industrial pelo Instituto Federal de São Paulo, ele é certificado no Protocolo Internacional de Medição e Verificação pela Efficiency Evaluation Organization, ele tem 15 anos de experiência na indústria, na área de eletroeletrónica e 5 anos na carreira académica. Também atua em eficiência energética, prestando consultoria nas indústrias. Atualmente exerce-se a função de coordenador de relacionamento com a indústria no SENAI de Tecnologia em Energia em São Paulo. Vou passar a palavra. Obrigada por estar aqui. Bom dia a todos. Tudo bem? Rita, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre ISO 50001, gestão de energia, e pelo privilégio de dividir a mesa com a Samira e o Alberto, que são duas referências aí no Brasil do tema. E todo o assunto que está sendo tratado até agora é muito interessante. A gente fica feliz de ver tantas oportunidades aí. Mas vamos falar, vai ser bem breve aqui, falar o que o SENAI tem feito nisso. Então, o nosso tema é a visão do SENAI sobre a ISO 50001 na indústria do saneamento. Acho que todo mundo conhece o SENAI. Eu estou aqui falando em nome do SENAI São Paulo, onde eu atuo. Acho que tem mais de 70 anos de história na parte de educação. Lá em São Paulo, para vocês terem uma ideia, nós temos 90 escolas fixas e 74 escolas móveis. É uma estrutura gigantesca de formação profissional, sustentado pela indústria. Mas aqui a ideia é falar um pouquinho sobre o que o SENAI faz na parte de tecnologia. Então, com relação à parte de tecnologia, nós temos uma rede nacional chamada de ISTs. Também temos os ISIs. Os ISTs são Institutos SENAI de Tecnologia. Os ISIs são Institutos SENAI de Inovação. E conta aproximadamente com um número de 1.200 especialistas. no Brasil inteiro, nas mais diversas áreas. Nós podemos atuar tanto a parte de P&D, design, assessorias, consultorias, serviços especializados, serviços laboratoriais e certificação de produtos. Onde o objetivo é mais aqui hoje é falar sobre a parte de assessorias e consultorias que está dentro da ISO 50001. A norma em si, acho que já foi bem explorada nesse sentido. Ela foi publicada em 17 de junho de 2011, em Genebra. Foi atualizada agora em agosto de 2018. É uma norma que tem objetivo na questão de melhoria do desempenho energético das organizações que a implantam. E a primeira questão que eu coloco aqui é desmistificar que toda empresa, quando você fala que vai implantar ISO 50001, ela já coloca um pé atrás e fala assim, eu vou ter que trocar todo o meu quadro de equipamentos. A primeira coisa que a gente gostaria de destacar aqui hoje é que não precisa. Tirem isso da mente que acha que tem que trocar tudo. Não precisa trocar tudo. É um sistema de gestão onde você vai monitorar os seus equipamentos, o consumo, e lógico que a partir desses dados você vai ter base para fazer uma ação de substituição ao longo do tempo. Mas não precisa trocar os equipamentos para se certificar na norma. Então a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer aqui. Os números eu vou deixar para o Alberto, porque o Alberto é especialista nisso. Então eu só vou comentar um ponto com relação à parte de aumento de 5% de 2017 para 2018. No mundo nós temos em 2018 14.549 organizações certificadas nas ISO 50001. E eu queria destacar que aqui no Brasil nós temos 62 empresas certificadas. Aí você fala, nossa é pouco, 62, mas se você for pensar aqui nos últimos 3 anos, a gente praticamente triplicou o número de empresas certificadas. Então depende da análise que é feita, o crescimento está sendo grande no Brasil. Só que se a gente comparar, por exemplo, com a Alemanha, que tem mais de 6 mil certificações, nós temos ainda uma oportunidade muito grande de certificação das empresas. Gostaria de destacar também a atuação do Senai São Paulo nesse caráter, porque eu diria que na atuação nacional nós temos um protagonismo nessa implantação da norma ISO 50001. Nós temos alguns programas, por exemplo, esse do ProCobre, que a Samira já falou, nós já apoiamos 15 empresas para se certificarem, no estado de São Paulo a maioria delas, e uma no Rio Grande do Sul que a gente está apoiando agora, que corresponde em 24% das empresas certificadas no Brasil. Então nós temos bastante histórico para trocar com vocês nesse sentido. Tem o projeto da Gap Análise, que a Samira já comentou, foi um projeto que foi feito no final de 2018, onde nós fizemos um trabalho de identificar os gaps, e na verdade o programa era financiado pela GIZ e ProCobre, mas na verdade não vamos nos limitar a isso. Se alguém aqui precisar de fazer um gap análise, o que é isso? A gente vai lá e faz uma auditoria de dois dias para falar o que você tem hoje e quão distante você está de um sistema de gestão de energia. A gente não vai identificar, por exemplo, oportunidades de economia de energia, não é o objetivo de um gap análise. É só falar do sistema de gestão. Por isso que em dois dias é como se fosse uma auditoria da ISO 50001. E aí no final você tem um relatório que é passado para a empresa nesse sentido. Então lá em São Paulo a gente está adotando a estratégia de esse programa para 40 empresas foi subsidiado, mas em São Paulo a gente está fazendo isso para as empresas que têm interesse sem custo. Até para promover a questão da ISO 50001. Lógico, aí se em algum outro estado alguém precisar fazer, a gente vai fazer interlocução com os regionais para verificar se eles têm condições de fazer esse trabalho para vocês também. Mas é uma oportunidade muito boa para você saber ali quanto distante você está de uma implantação de uma norma ISO 50001. Tem o projeto da ISO 50001, que a Samira já falou. Na verdade é um projeto que foi uma parceria entre Procobre, a Eletrobras e o Senai, onde o Senai foi o agente que ficou responsável pela implementação na empresa das etapas da norma. E aqui eu elenquei de maneira, vou falar de maneira bem rápida, os tópicos dessas etapas do projeto. Para vocês entenderem, não é um bicho de sete cabeças. Vocês viram que o próprio Ministério de Minas e Energia vai se certificar até setembro. Eles começaram agora em fevereiro, não foi? Agora em fevereiro. Em setembro eles planejam estar certificados. Vou falar para vocês que teve uma empresa que a gente fez em seis meses a certificação da ISO 50001. Seis meses. Então depende muito do engajamento da organização. Então aqui já começa com a questão da capacitação da equipe e elaboração de planejamento energético. Aqui eu vou levantar a questão, a gente está falando aqui de empresas da parte de saneamento. Já foi até apresentado aqui na parte da manhã, que se não me falha a memória, 91% dessas empresas são do setor público ou de economia mista. Ou seja, a gente precisa de políticas públicas que façam com que as altas direções dessas organizações enxerguem os benefícios da implementação da ISO 50001. Por quê? Se a alta gestão, a alta direção não estiver engajada, não sai, não funciona. Tem que ter o comprometimento da alta gestão, da alta direção da organização. Então a gente está falando aí de políticas públicas necessárias para poder estabelecer isso. Aí nós temos aí a questão de elaboração de planejamento energético, implementação do SGE. São etapas que a gente faz para poder chegar no dia da auditoria de certificação, que isso o Senai não faz, aí a empresa vai contratar uma certificadora, a gente acompanha. Então são etapas que a gente elencou para você chegar lá. A gente costuma dizer isso. Então a média que a gente chama aí de tempo necessário para implementar uma norma dessa, a gente coloca 12 meses. Tem empresas aí que a gente fez em 6, tem empresas que a gente faz em 18, a média, a gente está falando em 12 meses, é um tempo razoável para você fazer a implementação do sistema. E lógico, isso é muito facilitado quando a organização já possui um outro sistema de gestão. Por exemplo, já tem 9, já tem 14, isso facilita muito. A gente costuma até brincar que da cintura para baixo e daqui para cima é igual, muda só o recheio, a ISO 50001. Então se a empresa já tem alguma norma ISO, esse processo é muito facilitado, na implantação da ISO 50001. Aqui eu coloquei a referência das nossas certificações, mas para destacar o papel importantíssimo da figura que no Brasil não é muito valorizada, que é o gestor de energia. Em outros países existem pessoas que têm esse papel, esse cargo. No Brasil eu conheço pouquíssimas empresas que têm a figura do gestor de energia, normalmente atribuído para uma pessoa que cuida do sistema de gestão, que cuida da manutenção, que cuida da engenharia. Aqui são algumas das certificações que nós temos para poder fazer esse trabalho. Consultores de energia, gestores de energia pela CIMES e GIZ, que foi uma parceria com a GIZ também, auditores da ISO 50001, e certificados no protocolo de medição e verificação de performance. São algumas formações que a gente entende que são importantes. Lógico, você precisa ter isso para poder fazer um sistema de gestão? Não, mas é importante que a figura do gestor de energia seja valorizada no nosso país. Por quê? É uma parcela significativa do custo, como a gente já discutiu hoje aqui também. Aí a questão da gestão de energia, vou ser bem rápido aqui também, coloquei essa figurinha aqui para entender. eficiência energética. Eficiência energética é um tema que a gente está discutindo aqui hoje, só que eu queria defender que a gestão de energia é uma forma de você potencializar os ganhos, essa frase não é minha, eu estou parafraseando aí do Álvaro, Alberto, que é de potencializar os ganhos das ações de eficiência energética. Então, a gente fala assim, vou trocar o meu motor lá do meu sistema de bombeamento. É ótimo, é excelente. É uma ação de eficiência energética. Mas se você não tem um monitoramento do desempenho do seu sistema, por exemplo, eu troquei o motor, melhorou o desempenho, só que ao longo do tempo o sistema vai degradando e vai tendo muitas perdas de pressão. E aí o que acontece? Mas o meu motor é novo, eu troquei o ano passado. Mas espera aí, você não está potencializando o ganho. Porque se você estivesse monitorando quanto o seu sistema está bombeando, as perdas, você conseguiria potencializar o ganho daquele motor que você colocou. Então, aqui a nossa defesa hoje é exatamente isso. Não só a eficiência energética, mas principalmente a gestão de energia e principalmente a questão da normatização, que é a certificação em si. Aqui um exemplo para fazer um planejamento energético, só para vocês terem uma ideia. Quais as energias são utilizadas? A gente coloca muito energia elétrica. Mas a gente trabalha com todas as energias. Qual a proporção dessas energias? Qual o uso dessas energias? Quem é o vilão? E aqui você saber, por exemplo, onde cada energia é utilizada e também quantificar, por exemplo, aqui um atendimento que a gente fez. Você tem aqui os diversos tipos de energia, os diversos setores e foi identificado aqui que os usos significativos são esses dois, ar comprimido e uma caldeira a parte de gás natural. Então, é preciso, é necessário para você implementar um sistema de gestão de energia você fazer essa análise. Poxa, eu tenho um parque de equipamentos, de motores, mas quem são os meus principais consumidores? É o motor que tem a maior potência? Não necessariamente. Geralmente é uma relação entre potência e tempo de uso. E aí, uma outra questão que entra em discussão é então quer dizer que eu preciso medir tudo, tem que ter um medidor de energia por painel. Gente, medição é caríssimo, o sistema de medição. A norma não defende que você tem que medir tudo, ela diz que você tem que medir o que você se propõe a monitorar. Então, por isso que a gente identifica os usos significativos e depois sim, você vai ter uma metodologia para a questão de medição que é esse próximo slide aqui que são os indicadores de desempenho energético. É outra questão. A gente monitora lá, por exemplo, quanto que está pagando. A gente costuma dizer que as organizações normalmente olham duas informações na fatura. O pessoal estava falando aqui sobre a fatura, o valor e a data de vencimento. Só isso. E guarda a fatura. Gente, tem uma série de informações que precisam ser monitoradas. Precisam ser monitoradas. E é importantíssimo você ter um indicador de desempenho energético, que é o nosso IDE. Coloquei alguns exemplos aqui, quilowatt-hora por metro quadrado por ano, quilowatt-hora por peça, normal metro cúbico por tonelada, megawatt-hora por metro cúbico. A norma não fala qual o indicador que você tem que colocar, mas ela diz que você tem que ter um indicador. E esse indicador tem que representar as variações e você conseguir identificar quais são os motivos das variações de energia. no site do programa aqui de vocês, eu achei muito bacana aquela figura que vocês colocaram de um gráfico que vem o aumento de melhoria de eficiência energética ao longo do tempo e depois tem um vale. Fala assim, poxa, o que foi que aconteceu? Quando você não consegue responder o que aconteceu, quer dizer que o seu indicador é um indicador ruim. Então, o seu indicador tem que te ajudar a responder o que foi que aconteceu. E para isso que a gente usa, por exemplo, o protocolo internacional de medição e verificação de performance, que ele fala lá, pode ser desde uma equação simples, iluminação, por exemplo, watt por quantidade de horas, ou uma equação complexa que vai determinar de vários fatores. Por exemplo, temperatura externa, pressão do sistema, feria, imagina, sistema de abastecimento, você tem um monte de variações que interferem no consumo. Então, isso precisa ser analisado. Aqui, também vou passar rápido porque a Samira já até comentou, só colocar aqui mais alguns parceiros. Alguns foram certificados, a maioria deles, pelo programa, que era um programa Procobre, Eletrobras e Senai, e alguns outros já foram incluídos posteriormente. Gostaria de destacar aqui o próprio Senai, a nossa unidade lá em São Paulo, em Pirituba, é a única unidade escolar do Brasil certificada na ISO 50001. Então, é possível numa organização, instituição educacional, certificar na ISO 50001. E o Albert Einstein foi um dos últimos também que a gente conseguiu certificar, que é um hospital. Se você for olhar aqui, ele foi o primeiro fora da área de indústria, aqui eram todas as indústrias. Aí, o Senai e o Albert Einstein foram os primeiros que distoam disso, a parte de serviços. E é importante também provocar vocês de que é possível e tem muitos ganhos que a gente pode certificar. Aí, esse eu vou pular porque essa mira já passou. aí tem alguns outros, por exemplo, a BEMES, investimentos menores, aqui na ordem de 395 mil, o resultado que eles tiveram, o payback de 1,3 ano. Aqui você tem, por exemplo, a L'Oreal. A L'Oreal é interessante porque a gente coloca, às vezes, mas quais são os fatores que motivam a empresa a certificar na norma? A L'Oreal foi uma determinação da matriz, que é francesa. Falou, a gente quer que todos os sites se certifiquem até tal data. e aí eles aproveitaram esse processo para poder se certificar. Aqui eles tiveram, por exemplo, um payback de 2,32 anos. Algumas empresas que não têm permissão para divulgar os valores. Coca-Cola, 8% de economia no sistema. O Hospital Albert Einstein, olha aqui, 3,3 anos. 3,3 anos. Custo da implementação, 2,5 milhões. E o payback em 3,3 anos. Então a gente percebe que são resultados expressivos que têm trazido, vamos dizer assim, indícios de que a ISO 50001 é uma norma muito satisfatória. Ela não é só aquela norma que para trazer burocracia para as organizações, não. Ela trabalha muito com a melhoria do desempenho e a melhoria contínua, ou seja, ano após ano você vai precisar melhorar o seu desempenho energético. E a gente, como instituição, o Senai, que tem uma missão que é ajudar a indústria nacional a aumentar a sua competitividade, a gente tem se comprometido muito com relação a essa norma e toda a área de eficiência energética. Então, ficamos à disposição e ao final estaremos à disposição também para as perguntas. Ok? Obrigada também por economizar no tempo. Obrigada. 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 Obrigado.